Olha essa dica para você fazer aquelas tiras fininhas para dar um toque delicado nas suas peças. Na lateral da ponta a gente corta no formato oval, costura o biquinho da ponta e vamos deixar um excesso de linha que passe do comprimento do tecido. Vamos pegar e posicionar a linha dentro do tecido e vamos costurar no avesso. Olha só pessoal, que dica legal! A costura não pode bater na linha que está por dentro. Agora é só a gente cortar o excesso e em seguida vamos puxar essa linha desvirando essa tira. Olha como fica linda! Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para me ajudar aí. Olha o resultado!